Hoje aqui na Minecraft eu vim mostrar pra vocês uma nova addon do Homem-Aranha aqui dentro do jogo, mano, sim! E essa addon está atualizada para os novos trajes do filme, mano, sério, essa addon tá incrível! Então fica pra novo vídeo pra você ver todos os novos trajes que tem dentro dessa addon! Sim, mano, além dos trajes que a gente tem do filme, do próprio filme novo, entendeu? A gente também tem vários vilões que estão dentro desse baú aqui que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês hoje, só que eu não tô sozinho, porque eu não sou maluco de mostrar isso sozinho, eu estou aqui com o meu fio escudeiro, Alex. Alex, onde você está? Filho, tem que ser escondidinho aqui, Pedrão, peraí, escondidinho! Escondidinho por quê? Aqui eu sou o Homero aí, sabe, tem que ser escondidinho! Ah, o Homero tem que ser escondidinho, é, não tô vendo aí, não tô vendo aí, não tô vendo aí! Não tá me vendo aí! Aham, mas enfim, Alex, você tá ansioso pra essa addon, meu cunhado? Pedrão, já vou abrir sua maior opção aqui pra mim, Pedrão! Ai, meu Deus! Mas enfim, gente, ó, hoje estamos aqui com essa addon, que é do Ntech, né? Eu vou deixar o download dela pra vocês aí na descrição, só que a gente mudou a descrição, ó, nos comentários, né? Só que a gente mudou algumas coisas pros novos trajes, beleza? E, mano, esses novos trajes estão incríveis! Os trajes do novo filme do Homem-Aranha, sim, volta para casa, né? E o filme lança hoje na pré-estreia, se você está, porque eu tô adiantando o vídeo, né? Porque eu vou estar viajando nessa época, então eu tô adiantando alguns vídeos pra vocês. Mas, mano, hoje é a pré-estreia de Homem-Aranha, então comenta aí embaixo se você já viu, se você vai ver, eu acho que no horário que esse vídeo saiu ainda não teve a pré-estreia, mas comenta aí qualquer coisa que eu quero saber de vocês, se vocês estão ansiosos, se vocês vão ver só amanhã, se vão ver hoje mesmo, entendeu? Eu quero saber de vocês, eu vou ver na pré-estreia, eu e o Alex vão ver na pré-estreia, né? Não, 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 só você não, eu também vou aqui, né? Mas, tudo bem, vamos aqui pegar os novos trajes e mostrar pra vocês, beleza? A gente tem novos trajes aqui pra gente poder mostrar, né? A gente tem aqui os trajes do filme do Tobey Maguire, os trajes do filme do The Amazing Spider-Man, que é do Andrew Garfield, Temos o traje Stark, o traje Upgrade, né? Que é aquele traje do Stark, só que preto e com umas linhas brancas, vamos dizer assim, a Iron Spider, também temos o novo traje, que é o preto e dourado, e um outro traje que é o traje aprimorado, entendeu? Que a gente não sabe pra quem serve, mas ele tá aqui também, beleza? E também temos aqui o óculos da Edith, né? Que é aquele óculos que ele controla os drones. Então, vamos mostrar aqui todos os trajes, primeiro vamos começar aqui pelo Tobey Maguire, né? E, mano, esse traje aqui tá incrível. Como eu falei pra vocês, eu mudei com a assessora. E, mano, olha esse traje daqui, Alex! Eu sou o Tobey Maguire. E aí? Que coisa linda! Gostou? Mano, a única coisa que não ficou igual do Tobey Maguire foi os olhos, né? Que eu coloquei os olhos do outro filme, mas ficou bom, eu acho que ficou bom. E, mano, esse aqui é o traje do Tobey Maguire. Tobey Maguire, cara, eu curti demais esse traje. É, eu não só não consigo ganhar os poderes, eu não tô conseguindo ganhar os poderes, mas os outros trajes tem os poderes. Toma aí, Alex, se você quiser usar, é o do Tobey Maguire. Pra você. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ô, tá bonitão, hein? Ô, pra falar... Não, pera aí. O quê? Assim e assim, eu continuo sendo linda. Aham, aham. Mas, enfim, esse aqui é o traje do Tobey Maguire. Alex, pode guardar no baú aí se você não for usar mais. Mas, agora, vamos pegar aqui a do filme do Andrew Garfield. Que, mano, esse traje pra mim é o mais bonito de todos, né? Não sei pra vocês, mas esse aqui pra mim é o mais bonito, gente. Olha isso aqui, Alex. Olha o do filme? Alex, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha esse traje, olha esse traje. Gente, eu gosto muito desse traje no filme, velho, sério. Olha que traje lindo, né? Os olhos também são do Tom Holland, né? Porque a gente não tem ainda os outros olhos, mas depois eu adiciono qualquer coisa, beleza? Mas, mano, tá muito bonito esse traje, sério. Muito, muito lindo mesmo. Gostei pra caramba. E são especificações, né? Que eles vão aparecer no filme, né? Então, vamos ver se eles vão aparecer mesmo, se eles não vão aparecer. Mas tá aqui por enquanto pra nós, né, Alex? Mano, ficou muito bom. Ô, quer poder? Esse aqui ainda não ganha poder. Os poderes se ganham nos outros, né? Você quer esse quê? Toma aí, toma aí. Mas, enfim, vamos aqui agora no traje do Stark, né? Que é o traje de Guerra Civil com o primeiro filme do Homem-Aranha. Então, 3, 2, 1 e... Pou! E esse aqui ganha poder. Ah, esse já é o primeiro do Tom Holland. É, já é o primeiro do Tom Holland. E esse aqui ganha poder, hein? Deixa eu trocar aqui, deixa eu trocar. Mano, esse aqui é bonito, hein? Nossa, que traje bonito, cara. Sério, um dos mais bonitos do Homem-Aranha, beleza? Mas, tudo bem, ele ganha os poderes, né? De salto, ganha regeneração, velocidade. E ganha aqui os poderes do Homem-Aranha, né? Ele pode fazer uma prisão de teia. Fica preso aí. Fica preso aí, com a prisão de teia. Que da hora, que da hora! Ele pode soltar a teia pelo ar, então eu posso tacar a teia assim, ó. E ele faz animação bonitinha, ó. Tá vendo? Caraca, é muito rápido! Ó, ó, tá vendo? É animação bonitinha. Mas é sua, você vai ter um... Mano, é muito legal o seu Homem-Aranha, ó. Ele taca a teia mesmo. E a gente tem aqui os lançadores de teia que a gente fica tacando aí, ó. Só que a gente tem que estar um pouquinho mais perto. Tá vendo? Tem que ficar lento? Dá mais dano, deixa eu ver, dá mais dano. Dá mais dano aí, dá mais dano. Vamos ver. Dá mais dano? Dois corações. Mano, muito legal. E a gente também pode tirar a máscara. Se a gente quiser tirar a máscara, a gente pode tirar a máscara e ficar bonitinha assim. Gostou? Mano, vamos desligar aqui os poderes e vamos pegar o outro traje que eu sei que você vai querer o outro traje. Que é uma traje linda e perfeita. Sim. Temos aqui o traje Upgraded, né? Que é o traje, vamos dizer, aprimorado, né? Não sei, mas tudo bem. Olha esse traje aqui, que lindo! Olha esse traje. Mano, esse traje aqui é muito bonito, cara. Sério. Ficou perfeito, meu favorito ficou maravilhoso. E já temos aqui vários poderes também que são as mesmas coisas dos outros, né? A gente pode fazer a prisão de teia, a gente pode fazer o web swing, né? Que a gente fica atacando o teia aí pra andar pelo mapa e tudo mais, que é bem legal. E os lançadores de teia, além de poder tirar a máscara, esses aqui são as mesmas coisas. Mano, muito bonito esse traje. Sério, gostei demais. E vamos deixar aqui no baú. Perfeito, perfeito. Deixei no baú se você quiser pegar, Alex. Mas enfim, vamos pegar aqui agora a Iron Spider. Alex, você tá pronto pra Iron Spider? Três, dois, um... Bom, Iron Spider. E aí? E aí? Ele ficou muito bom, velho. Mano, a única coisa que ficou bugada foi esse bagulho branco que tá nas minhas mãos, mas isso aí foi um errozinho que eu fiz, sem querer. Ah, mas é que é gostador, alguma coisa assim. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. E aí? É legal. E aí? E aí? E aí, as garrinhas aqui? É legal, é legal. Tá vendo? É, agora eu vou tirar aqui as garrinhas. Aí, tira as garrinhas, tá vendo? Ô, mas pera, é você apertando shift? É, apertando shift. É, no shift eu desativo e no control pulando eu ativo. Gente, que tecnologia é essa que eu vi na minha vida, gente? É, tá vendo? Minha tecnologia é muito mais avançada. Mano, muito doido esse traste, cara, que você tem pra carão também, um dos meus favoritos. Mas, enfim, vamos colocar aqui no baú e agora vamos mostrar a Edith, né, que é o óculosinho do Peter. Olha aqui, Edith, Alex, olha que bonitinho. Edith, traz alguns robôs pra atacar o... Edith, traga alguns robôs pra atacar o Alex, um monte. Tinha, 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 tinha. Tinha, 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 tinha. Ih, peraí. Tá vendo os narizinhos? Na moral, eu tô dando isso, ligado? Deixa eu ver, bate neles. Não, eles não estão dando. É, na verdade, vamos dar dificulte, dificulte... Cadê dificulte 1? Vamos ver. Vai, brinca com os drags, vai, vai. Com os drones, vem. Tá vendo os drones, tá vendo? Na moral, não, cadê esse robôzinho? Não, é robôzinho. Mano, os drones atiram, tá vendo? Ah, vai vendo. Mano, a Edith bem legal também, gostei demais, Alex. Gostei pra caramba da Edith. Mas, também, agora vamos mostrar os dois novos trajes. A gente tem aqui o novo traje, né, que eu coloquei por cima da textura do Amazing 1, né, do filme 1, do Andrew Garfield. Que, mano, olha esse novo traje dele, Alex. Olha que traje lindo. Na moral, 10, 10 barra 10, 10 barra 10. Mano, esse traje aqui é muito, muito legal. Infelizmente, a gente não ganha os poderes ainda, mas tá aqui, né? A gente pode craftar os poderes, se eu não me engano, né? Porque aqueles trajes a gente não precisa, mas esse aqui pode craftar pra gente poder usar, beleza? Mas, mano, tá aqui o novo traje, né, que a gente não sabe pra que serve esse traje. Eu acho que é só um novo traje mesmo, pra ele mesmo. Eu não vou aqui pôr uma aranha de ferro, né, mais ou menos. Sei, não sei. Eu acho que ele vai ter igual uma aranha de ferro, né, mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser esse traje aqui, beleza? E temos aqui outro traje, que é o traje mais famoso do filme, que tá todo mundo falando sobre ele, que é o traje preto e dourado, que tá em cima da Simbionte, né? Então, olha que traje lindo, preto dourado. Pera, pera, pera. Olha que lindo. Pedrão, é meu, é meu, é meu. Esse traje aqui é o mais bonito pra mim, velho. É, meu, é lindo. E esse traje aqui a gente tem as especificações, né, do que vai ser. Se ele vai ser um traje que o Doutor Estranho vai dar pra ele, fazer algum feitiço, ou que eu tô achando que vai ser, né, depois que vazou um monte de imagem aí do traje e tudo mais, né, não vazou, mas saiu mais HD, é que esse traje é o traje preto e vermelho, só que da avesso, né? Algum fã vai sujar o traje dele, ele vai virar da avesso e vai ficar esse traje aqui pretão, entendeu? Preto e dourado, né, que é muito bonito. Eu só sabia, não. Mano, então, eu acho que vai ser o traje da avesso, mas tudo bem, esses aqui são os trajes, eu vou pegar aqui um trajezinho da Arya Spider pra eu ficar usando pra lutar contra vilões, que agora a gente vai mostrar os vilões e personagens que a gente tem aqui no negócio, entendeu? Então, ó, peguei três personagens aqui normais, que é o, deixa eu ver aqui, o Tony Stark, tá aqui o Tony Stark, bonitinho o Tony Stark. Oi, Tony, oi, Tony. Sim, temos aqui o Happy, Happy Hogan, né, que é o amigo lá do Tom, né, do Peter, né, que ajuda no novo filme e tudo mais, que ele gosta da tia May, né? E temos aqui também o Nick Fury, olha o Nick Fury. E aí, Nick Fury, você pode ir pros ligadores ou não? É, então, tá complicado, tá complicado. Mas enfim, e também não podia faltar os vilões do Homem-Aranha, então a gente tem aqui vários vilões dos filmes do Homem-Aranha, né, e do novo filme. A gente tem aqui, vamos começar pelo Abutre, né, que é do primeiro filme do Homem-Aranha, então Abutre, está aqui, ó, Abutre. Não, mano, ficou uma boa, eita. É, ele sai voando, ó, tá vendo? Para quieto. Mano, olha as asas dele, que da hora, Alex, fica girando. É verdade, ele fica mexendo e girando, que bonitinho. Mano, muito legal o Abutre, né, velho? Eu gostei, hein? Tudo bem. Do segundo filme, quem é, Alex? Do segundo filme? Segundo mistério. Mistério. Mistério, então tá aqui o mistério. Olha lá, mistério. E aí, o que é esse dele? É, tá vendo? Eu sei que é um mistério, querido. Sim, mistérios vão estar aqui pra lutar contra a gente. Mas também, temos aqui também o Venom. Olha o Venom. E aí, Venom? Mano, esse aqui é o Venom, muito da hora, muito louco mesmo. E agora, vamos mostrar os novos, vamos dizer, novos vilões do filme, né? Começando pelo Largato. Olha o Lagarto. Olha o Lagarto. Isso aí é o que? Esse aqui é o Largatão mesmo do filme do Andrew Garfield, né? Que é o que vai aparecer, mano. Olha que da hora. Temos aqui também Dr. Octo Octavius. Olha aí, Dr. Octavius. Olha que da hora, Dr. Octavius. Olha, ficou bom, hein? As garrinhas, tudo mais. Ficou, ficou legal pra caramba, mano. Temos aqui também Homem-Areia. Olha o Homem-Areia. Ué, tá com uma reta. Sim, tá com um martelão ali pra dar na cabeça de alguém, entendeu? E temos aqui também o Duende Verde. Olha o Duende Verde. Olha o Duende Verde lutando ali, olha ele subindo. Aqui, olha, o Duende The Fall. Mano, que legal. Que da hora, ele foi em cima do skatezinho dele. Sim, sim. E também temos o do filho dele, né? Que é do filme do Tobey Maguire, né? Que é o filho dele. E tá aqui também. Mano, muito, muito doido, gente. Será que a gente consegue enfrentar eles, Alex? Quer tentar? Vamos tentar. É, não. Vou tentar aqui já, vai. Game Mod 0. Tô aqui já com os negócios. Vamos tentar enfrentar eles. Vamos lá, vamos lá. Beleza, Dr. Octopus, vem cá. Beleza, Dr. Octopus. Ai, toma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Prende ele aqui. Vou prender o Dr. Octopus. Prende o Dr. Octopus. Prende ele, prende ele. Prendeu você também, né? Ai. Quando você usa o T, você me joga longe também. Vem cá, o Dente Verde. Vem cá, o Dente Verde. Mano, o Dente Verde é difícil, hein? O Dente Verde é difícil. Oh, tá me atacando longe aqui, hein? Ah, tá, tudo bem. Cadê o Dente Verde? Ele foi... Morreu? Ele foi derrotado. Aqui, eu vendo. Aqui, eu vendo. Aqui, não. Aqui, não. O Dente Verde é difícil aqui. Mano, o Dente Verde é difícil demais, que ele voa. Ah, mas é que ele voa, né? Ele fica atacando a granada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mano, o Dente Verde é difícil, difícil. Tudo bem, vamos lá, Dente Verde. Vamos aí, o T. Toma essa. Mano, os bichos estão resistentes, hein? Olha o Venom atacando, o Venom atacando. E aí, Venom? Quer vir para mim? Quer vir, Venom? Vem, vem, vem. Mano, olha isso. O bicho é forte, hein? Aí, Dente Verde foi. Vai, vai, o Venom. Venom, 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 Venom. Beleza. Oh, o Venom atacando no local. Olha isso. Ele é fortão, hein? Continua aí, Venom. Olha que doido. Tá, tudo bem, tudo bem. Mano, o Venom não desiste nunca. Boa, boa. Traz pra cima e piante. Oh, a gente pode escalar, hein? Eu percebi que a gente pode conseguir escalar isso aqui. É verdade. Ah, não sei como as vezes... Aí, bobele... Mano, o Dente Verde é chatão. Vem cá, vem cá. Não, o Dente Verde é o pior daqui. Mano, é difícil acertar ele. 70, 70. Beleza. Mano, olha isso. Ele corre muito. Toma, 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 toma. Para de fugir, velho. Toma, toma, toma. Aí, tem que tentar prender ele, Alex. Não, tenta prender ele. Aqui. Prendeu, 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 prendeu. Beleza, beleza. Só toca-teia, só toca-teia. Vai, toca-teia, toca-teia. Vai, 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 vai. Boa! Ah, agora deixa eu sair aqui. Vamos, 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 vamos. Beleza. Boa. Aí, boa, boa, boa. Tá, e vem cá, Doutor, toco. Ah, toma, 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 toma. E, beleza, beleza, beleza. Mano, esses estais são muito da hora, né, velho? Eu vou lá, atorei, você tá só tosando, hein? Beleza, beleza. E, vai, boa. Agora, Alex, a briga é contra, sabe quem? Contra você. Pode vir. Vai. Vem, vem. Vamos na briga agora, vamos na briga. Vem. Ué. Eu sou muito bar poderoso. Mano, eu fiz que engraçado. Sou muito bar poderoso. Você, você vai gastar as suas garras aí. Vem falar nada, não. Ah, mas... Enfim, gente, ó. Esse vídeo vai ficar pra cá. Espero que vocês tenham gostado dessa rada. Comenta aí embaixo o que você achou. Até amanhã. As duas que meia. E as vitórias. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.